Jardim Jardim Estado sírio da vitória São 19 para janta glória Desqualificados por neboer Está tempestado a sul do Cabo Carreiro O carnaval está desempregado Anda-me imundo refugiado Tomara a gente ir do desfile Mas o Ferrari não sobe aqui Postil Orique Tempais não larga o Facebook E este ano Maradona não está cá Está em malha na tenda da avenida O David Bowie foi andando e já lá está Com fim, com sac, ah pá, pula lá Traz o chapéu que traz o brinco e o caixá E direto às pinhares da resistência É o ferreira e o enxame ainda lá está Pois está, papá, carnaval, vá Vai, palvada Vai, palvada Vai, palvada Desqualificados por neboer Está tempestado a sul do Cabo Carreiro O carnaval está desempregado Anda-me imundo refugiado Tomara a gente ir do desfile Mas o Ferrari não sobe aqui Postil Imanel 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 Traz o templo ao barambique Imanel Imanel E este ano Maradona não está cá Foi um malhado na tenda da avenida O David Bowie foi andando e já lá está Confio Vamos lá A pá Pula lá Traz o chapéu que traz o brinco e o caixá E direto às pinhares da resistência É o ferreira e o enxame ainda lá está Pois está A pá Carnaval Pá A Capoeira Como a Red Tris de Carnaval à Resistance, Sixteen. Filó, um palmier para a mesa 2.